Vou cobrar ele aqui agora I'm there, I'm there Eita porra, um agiota Lança esta DJ que é o Nubi Ave Maria, cadê o cabo desse metrô? Cadê o cabo desse trem aqui? Moral, qual é a próxima estação? Proxima estação Pan, Pan, Nau Pan, Pan, Nau Desembarque sentando no Pan Desembarque sentando no Pan Pan, Pan,ilo,ugu Desembarque sentando no Pan Desembarque, sentando no Pan Desembarque sentando no Pan Próxima situação Pá, pá, nau Pá, pá, nau Desembarque sentando no pão Desembarque sentando no pão, 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 nau Desembarque sentando no pão 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 Tchau, tchau.